Item 5, processo artigo 8.500, 707, 2014, dígito 15, recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba, distribuidor de energia em face do AI 1003 de 2013, lavrado pela agência de regulação do estado da Paraíba, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve como objetivo verificar as conformidades dos índices de qualidade de teleatendimento em 2012. Diretor relator, doutor André Pertone. Mediante o alto de infração 1003, lavrado em 5 de agosto de 2013, pela nossa conveniada no estado da Paraíba, a ARPB, esta agência aplicou a Energiza Paraíba, multa no valor de R$ 50.471,77, decorrente da violação do índice de qualidade de teleatendimento, o índice de chamadas ocupadas, o ICO, no mês de setembro de 2012, em relação às metas estabelecidas na resolução 414 de 2010. Então, foi uma não-conformidade, descobriu o limite do indicador ICO em um mês, no mês de setembro de 2012, e isso ocasionou uma multa do grupo 3 de R$ 50.471,00. Em 25 de novembro, a Energiza interpôs recursos administrativos requerendo o arquivamento alto de infração, ou a revisão da dosimetria da multa com base no princípio da proporcionalidade, e alternativamente requeriu a convenção da multa em advertência. Após o trâmite do processo no âmbito da agência estadual, o colegiado da ARPB, em 2 de dezembro de 2013, não conheceu do recurso administrativo, por ausência de instrumento de mandato, e ratificou a multa de R$ 50.471,77. Em 5 e 13 de dezembro de 2013, respectivamente, a Energiza Paraíba juntou aos autos o instrumento de mandato e recorreu da decisão que não conheceu do recurso, requerendo a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o encaminhamento dos autos a anel. A SFE, por meio da nota técnica 93, de 1º de julho, recomendou a manutenção integral da decisão da agência estadual. E a Procuradoria Federal, PF Anel, pelo parecer 434, de 2014, analisou juridicamente o recurso e opinou pelo seu conhecimento. No mérito, a Procuradoria Federal recomendou o indeferimento dos argumentos e a manutenção da multa ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso, interposto pela Energiza, fase do alto de inflação 1.003, de 2013. Foi examinado pelo parecer 434, de 2014, da Procuradoria, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela Energiza, quanto ao alto de inflação 1.003, em razão do descumprimento do indicador de teleatendimento e CO, em setembro de 2012. A diretoria colegiada da RPB não conheceu do recurso interposto pela Energiza paraíba, por faltar-lhe um dos pressupostos de admissibilidade, que seria a ausência de instrumento de mandato, mas fundamentou sua decisão no artigo 46 da Resolução Normativa 8.01.2003, que trata de ilegitimidade de parte. A Resolução 8.01.2003 alterou o dispositivo da Norma Anel nº 1, que foi aprovada pela Resolução 233.98, que foi revogada pela Resolução 273.2007. E a Resolução Normativa 63.2004, por sua vez, regula a imposição de penalidade aos concessionários, permissionários autorizados e demais agentes e instalações de serviços de energia elétrica. Ao analisar o processo, a Procuradoria da ANEL asseverou que a falta de instrumento de mandato constitui defeito sanável. Era aquilo que conversávamos no processo que era da relatoria de Tiago, ou seja, busca-se questões procedimentais para não se analisar o mérito. Se não tem mandato, se a concessionária é legítima, pede-se que junte a procuração e ganhe a legitimidade. E nisso a gente fica protelando apreciar o mérito. Então, nesse caso, a administração deveria oferecer, à parte, no que concordo com a observação da Procuradoria, a oportunidade de suprir a falha, e não simplesmente não julgar, possibilitando o saneamento da irregularidade da representação processual. Caso a procuração não fosse apresentada no prazo estupulado, o recurso administrativo não deveria ser conhecido. Então, durante o destarte, o recurso interposto pela Energiza Paraíba deve ser conhecido, uma vez que a recorrente juntou aos autos o respectivo mandato de instrumento. Além de ser parte legítima para configurar no processo administrativo, bem como por ser tempestivo. Então, vamos analisar o mérito. E na fiscalização ocorrida em 22 de julho de 2013, a agência estadual constatou que a concessionária descumprira o indicador ICO no mês de setembro de 2012, cuja meta era 4% e o realizado foi bem superior à meta, 16,91. No recurso, a Energiza não negou a irregularidade, porém sustentou que a meta não foi atingida naquele mês em apenas um índice, mas a situação já havia sido regularizada. Que a atipicidade ocorrida em 22 de setembro, durante a tarde, ocorreu em razão do volume excessivo de chamadas devido à interrupção do norte e nordeste por atuação do ERAC, que é o esquema regional de alívio de carga. E o parágrafo 4º do artigo 189 da Resolução 414-2010 prevê a ocorrência de eventos atípicos, dispondo que os números desses dias não deveriam ser considerados para o cálculo dos índices. E o problema durou poucos minutos e o volume de chamadas entrantes não foi suficiente para caracterizar esse dia como atípico e expurgá-lo da apuração dos indicadores do ANEL, mesmo com a comprovada interrupção informada pelo Operador Nacional do Sistema. Verifica-se que, nos autos, que o volume de chamadas recebidas pela concessionária em 22 de setembro de 2012 não foi suficiente para caracterizar-lo como dia típico, e sim retirá-lo do cálculo do ICO mensal. Dessa forma, a violação do indicador foi confirmada. Quanto ao argumento de que a situação já havia sido regularizada, entende-se que a correção à posterioridade, ela deve ser feita, claro, mas não elide a infração que já foi caracterizada. E assim, o recurso não apresentou comprovação objetiva ou configuração de situações que pudessem excluir a culpabilidade da recorrente pela infração constatada pela fiscalização. Referentemente ao pleito de conversão da multa para advertência, sobressai o atendimento aos critérios do artigo 8º da Resolução 63 de 2004. Quanto às consequências da infração, entende-se não serem de pequeno potencial ofensivo, uma vez que teleatendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária. Enquanto a gente não conseguia avançar com o Smart Grid, o teleatendimento ainda presta esse importante serviço. Logo, não é possível a conversão. Assim, a dosimetria utilizada pela área técnica foi proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma. Haja vista que se pautou nos limites a discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A par de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0007.07.2014.15, voto por conhecer do recurso interposto pela Energiza em fácil falta de infração 1003 da Agência Estadual da Paraíba por violação à índice de qualidade de teleatendimento em setembro de 2012 para, no mérito, negar o provimento e manter a multa aplicada pela agência que deve ser recolhida de acordo com a legislação vigente ao voto. Em discussão. Em votação. Acompanha o relator. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Procamo que a diretriz decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba contra o alto de infração no 1003 de 2013 da RPB lavrado por aquela agência por violação do índice de qualidade do teleatendimento, índice de chamado ocupado, ICO, em setembro de 2012 para, no mérito, negar o provimento no sentido de manter a multa aplicada no valor de R$ 50.471,00. Próximo item.